Olá, eu sou Maria Esther Chaves. E eu, Raíssa Baú. Está no ar o Tela 1 desta quarta-feira, dia 20 de abril de 2011. Confira os destaques da edição de hoje. A manifestação que pede mais políticas públicas para retirar as crianças das ruas. Uma entrevista com o Soner Machado. Ele vai falar sobre a prisão de 32, fichadores do centro de Curitiba e a repercussão deste assunto. E dicas da nossa agenda cultural. Essas e outras notícias, agora no Tela 1. O aeroporto Afonso Pena, que fica na região metropolitana de Curitiba, registrou neste mês de abril 42 horas de paralisação e 31 cancelamentos de voos. Os fortes nevoeiros são as principais causas dos atrasos e cancelamentos no aeroporto. Para resolver este problema, seria necessária uma instalação de equipamento chamado ILS-3, que automatiza os pousos e decolagens. Os aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro pretendem comprar o equipamento antes da Copa do Mundo de 2014. Já o aeroporto Afonso Pena ainda não tem previsão de compra. Milhares de crianças foram às ruas nesta quarta-feira para cobrar mais ações públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes que moram nas ruas de Curitiba. A manifestação aconteceu no centro da cidade. Uma manifestação chamou a atenção de quem passou pelo centro de Curitiba na tarde desta quarta-feira. Crianças, adolescentes e adultos da campanha Criança Não é de Rua realizaram mobilizações em cidades de todo o Brasil, como no Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Cuiabá e Porto Alegre. A campanha Criança Não é de Rua tem como objetivo chamar a atenção do poder público para a situação de crianças e adolescentes que moram nas ruas. A campanha começou em 2007 em Fortaleza e em 2009 se palhou por várias capitais do país. A gente espera que as pessoas, que a sociedade civil, privada, que o governo voltem seus olhos a todas as crianças que estão em situação de rua. Nós temos um contingente muito grande de crianças e adolescentes que moram nas ruas. Então a campanha é realizada exatamente na quarta-feira santa para conscientizar, sensibilizar a nossa sociedade nesse tempo de quaresma que as nossas crianças não deveriam ficar, não devem ficar na rua e que a gente precisa lutar por políticas públicas. A Organização das Nações Unidas estima que existam 100 milhões de crianças e adolescentes vivendo nas ruas ao redor do mundo. Dessas crianças, a organização acredita que aproximadamente 5 milhões estejam no Brasil. A ação Criança Não é de Rua também reivindica que seja feita uma contagem oficial dessas crianças para que assim possam ser feitas políticas públicas específicas para elas. O que é para as crianças não ficar na rua, o lugar de crianças não é na rua. É bastante sofrimento, é bastante maltrato e bastante desprezo também porque ninguém liga para elas. A criança merece moradia, cultura, esporte e lezer. Foi aprovado o projeto que proíbe os motoristas dos transportes coletivos executarem dupla função. O projeto de lei foi criado pelo vereador do Partido Democratas, Denilson Pires, e tem o objetivo de não permitir mais que os motoristas de ônibus também cobrem a passagem. A argumentação é que a dupla função coloca em risco a segurança dos motoristas e dos passageiros. Feriado chegando, e você? Já sabe o que vai fazer? Nossa Agenda Cultural separou algumas dicas para essa Páscoa. Está em cartaz a peça Missionários da Luz, um drama que conta a história de um espírito que viaja o planeta Terra e participa de algumas reencarnações. Temas como obsessão, suicídio e aborto também serão abordados. A obra está no Teatro Rodrigo de Oliveira e custa R$ 20,00. O espetáculo mais forte está em cartaz no Teatro Barracão, nas sextas, sábados e domingos até o dia 15 de maio. A peça acompanha os conflitos de duas mulheres que disputam o amor de um mesmo homem. O drama custa R$ 30,00. O musical Alice no Pai das Maravilhas conta a clássica história da garota que vai para um lugar desconhecido. Sem saber o que pode vir a acontecer, a jovem tenta descobrir a própria identidade. A peça está em cartaz no Teatro Regina Vogue e custa R$ 20,00. No próximo bloco, confira a previsão do tempo para o feriado. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho